Eu consigo parotar, hein? Eu acho que consegue. Parotar e tentar defusar? É. Difícil, macho. Vai, Bob, tem que ir agora. Não, agora não. Começar a música, né? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Esse aqui vai dar mais de 10 mil visualizações. Ai vai, com certeza. Com certeza. Pare. Eu vou botar a boca aqui. Ninja defuse. Meu Deus do céu. Tem que deixar os álbios a gente falando, mano.